Em nome do Padre Sebastião Pizzi e também do Padre Elton, do meu, Padre Anísio José, nós queremos desejar a você um santo e um feliz Natal. A você que participa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, paroquiano ou devoto desse coração que tanto amamos. Que nesse Natal consigamos todos nós renovar a esperança. Nada de desespero. Nós preparamos aqui um presépio todo especial. Jesus nasce em Joinville. Ele quer nascer na nossa realidade. Alguns já me disseram que a casinha está muito bonita. Parece um castelo. Mas na verdade, nós que somos daqui sabemos que não é um castelo. É a entrada da cidade. Não deixe Jesus na entrada do seu coração. da sua família. Chame para que ele venha ocupar o centro. Deixe a esperança invadir a sua família. Que ela venha então deste coração. Receba o nosso abraço e também a nossa bênção. Feliz Natal. A CIDADE NO BRASIL